Logo mal O PHLEGUR DO N Movimento que vai de quatro, vai de lado e se arreganha Logo mal vai de comer, bombão AK do PIRANHA O fiel vai de comer, bombão AK do PIRANHA Nicolau vai de comer, bombão AK do PIRANHA Vá de lado sobe e desce Va de 4 e cê a canha O rian vai de comer, bombão AK do PIRANHA GT vai de comer, bombão AK do PIRANHA Lfont go Roth reaga va de comer Com água rankar na piranha sobe e desce, vá de lado, vá de 4 e se arreganha Sobe e desce, vá de lado, vá de 4 e se arreganha Nós no baile, embrassados todos a preparação Nós no baile, embrassados os alados announcementismos Piranha so Muhammad ragu copão e vem sarrando nessas pretas Louto Mal 양 yeah Maracão Я publici em carácer 당oz Americano Larga O Copão e vem sarrando nessas pretas Luchula Larga O Copão deенза Praежда Pra qibbol Larga O Copão e vem sarrando nessas Puta Jacaré Lara O Copão dehen crude ées �머ac chopped chamou piranha pra fuder ele não deixa pra depois chamou o lobo mau ele não deixa pra depois Nicolau passou sarrando balançando ja 02 DJ Rian passou sarrando balançando siè 2 R-R-D passou sarrando balançando ja 02 jacaré passou sarrando balançando 62 dois lutus passou sarrando balançando eh 02 O FIEL passou sarrando balançando 62 Balançando 62, aqui nós troca tiro e não deixa pra depois Americano passou sarrando, balançando 62, tia paula passou sarrando Vem sarrando, empinando, jogando a bunda pros clientes Vem sarrando, empinando, jogando a bunda pros clientes O lobo mau quer te comer, dentro da piscina Piranha quer te comer, dentro da piscina Danado quer te comer, dentro da piscina O fiel quer te comer, dentro da piscina Vem sarrando, vem jogando, empinando a bunda pros clientes Vem sarrando, vem jogando, empinando a bunda pros clientes O bafo quer te comer, dentro da piscina Nicolau quer te comer, dentro da piscina Putaria, putaria tu vai ter Putaria, putaria tu vai ter pra sassarrar Piranha que ele vai te comer Vem sarrando no lobo mau que ele vai te comer Passar sarrando no soró que ele vai te comer Vem, 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 novinha, tu desce e se acanha É hoje que tu fode com a tropa do piranha Vem, 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 novinha Sua vida se no pau É hoje que tu fode com a tropa do lobo mau Vem, vem, novinha Passa o sete ano É hoje que tu fode com a tropa do americano Então vem, vem, novinha Que tu fode gostoso Você vai sentar firme pulmando um macaco louco Vem, vem, novinha Norte leva até o céu É hoje que tu fode com a tropa do fiel